Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre... Nubank! Lança seu novo cartão PJ! Mais um novo cartão do Nubank chegando para microempreendedor. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Fala pessoal, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Danilo Barbosa, eu sou o editor do canal Cartões de Crédito Alta Renda. Queria agradecer ao Leandro pelas dicas que ele tem fornecido para mim, principalmente, para minha família. Queria dizer que antes de receber as dicas dele, eu tinha apenas dois cartões, entre eles eu tinha o Flex do Santander e tinha esse aqui do original. E conforme ia pegando as informações, eu pude adquirir o do 6.6, eu pude adquirir o cartão do Nubank, Acess Bank, PagBank, entre muito mais informações valiosas que a gente pode receber diariamente no canal. Queria agradecer novamente ao Leandro e dizer que vale muito a pena você ser membro do canal, dizer que se diariamente você consegue receber tantas informações valiosas pelo canal do YouTube, imagine você fazendo parte do clube de membros. Então, vale muito a pena. Se você tem o sonho de ter um cartão Black, tem o sonho de ter um cartão Infinity, esse é o canal que você precisa seguir. Um grande abraço a todos vocês. Valeu! Gente de olho nos pequenos empreendedores, o Nubank lança seu novo cartão PJ. Agora os clientes que têm conta PJ no Nubank terão cartão também para poder usar, fazer saques, fazer compras com o seu cartão. Vamos à nota, então. De olho em PMEs, o Nubank libera o primeiro cartão para a conta PJ. O Nubank design cartão para pessoa jurídica, tem a cor roxa mais escura e o nome customizado na parte frontal. O cartão permite que os empreendedores façam compras com a função débito e realizem saques em nome de suas empresas. De olho no gigantesco mercado de pequenas e médias empresas no país, o Nubank anunciou nesta quinta-feira, dia 15, que começou a liberar a função débito para clientes da conta PJ. É o primeiro cartão oferecido pela Fintech para esse público. Com o novo cartão, os empreendedores individuais, autônomos e donos de pequenos negócios, poderão fazer compras com a função débito e alisar saques em nome de suas empresas. O design do cartão para pessoa jurídica tem a cor roxa mais escura e o nome customizado na parte frontal. Segundo a Fintech, ele foi idealizado para diferenciar a versão corporativa da pessoa física. O cartão também vem com a opção contactless, que permite o pagamento por aproximação. Desde o começo, nosso objetivo foi criar um produto em parceria com nossos clientes, disponibilizando funções que solucionem as maiores dores dos empreendedores. Essa era uma das funções mais requisitadas e ficamos muito felizes em poder proporcionar mais essa opção de pagamento a eles. A firma Deide Velas, fundador e presidente do Nubank. Para solitar o cartão PJ com a função débito, os clientes devem acessar a área de configuração do aplicativo do Nubank e então a seção pedir função débito. Depois, basta seguir o passo a passo, podendo inclusive customizar o nome da sua empresa na frente do seu cartão. O Nubank criou a conta para a pessoa jurídica em julho do ano passado, ou seja, faz um ano e três meses que foi lançado essa conta PJ. Após um ano e três meses, nasce então o primeiro cartão para PJ do Nubank. O Nubank criou a conta para a pessoa jurídica em julho do ano passado e passou a oferecer funcionalidades parecidas com a conta digital para a pessoa física, como pagamento de boletos e depósito via boleto, além de funcionalidades como emissão de boletos de cobrança e extrato digital para melhor controle contábil de suas finanças. Portanto, está aí o novo cartão PJ do Nubank. Débito. Somente débito nesta primeira rodada, ou seja, pode ser pedido da quantidade de solicitações de cartão de crédito que ocorre para a pessoa jurídica, o Nubank, na segunda rodada, deva lançar então um cartão PJ na função crédito. Exatamente como ele fez com a pessoa física. Lançou o crédito, depois lançou o débito e tem agora débito e crédito da pessoa física. Isso também pode acontecer na pessoa jurídica do Nubank, uma vez o Nubank vem crescendo a sua base também de conta PJ. Certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham usado esse vídeo dentro do nosso quadro, as rapidinhas do Altra Renda. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho